Salve galerinha do YouTube e bem vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui mexendo com o Allegro. Vou criar um projeto para a gente testar a nossa classe, o BJ, para fazer desenhos de personagens. Vou utilizar o joguinho Pitfall como exemplo, vou criar uma pasta aqui para a gente colocar os arquivos, o nosso source. E vou fazer diferente, aqui eu vou catar os nossos dois arquivos que nós criamos no tutorial passado. E vou colar eles aqui dentro do novo projeto. Dessa forma eu não preciso escrever tudo de novo, só incluir. Está aqui as cores, está aqui os nossos objetos. Vou ter que trocar os objetos, né? Para poder adicionar, eu só venho aqui em projetos, adicionar no projeto. E aqui eu pego os dois arquivos, seleciono eles e já estão incluídos. Beleza? Bem simples. Joia! Então vamos testar aqui o nosso arquivo em padrão. E aqui colei. Fazer um teste. Beleza? Aqui eu vou incluir as nossas duas bibliotecas. Cores.h e o BJ.h. Vou salvar aqui o source na pastinha e fazer um teste. Beleza? Apareceu a nossa janelinha azul. Tudo funcionando. Deixa eu clicar aqui no BJ que ele sumiu, né? Joia! Está aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa funçãozinha que vai gerar o fundo do nosso cenário. Chama aqui de tela, tipo bitmap. Vai receber o bitmap da nossa imagem. Também eu vou criar os ponteirinhos para nossas fontes. F16, F20. E a cena. Vamos colar as fontes. Tem que ter os arquivos. Colocar com o endereço delas. Uma variável para o comprimento que é a screen underline W e a screen underline H. Vamos ter que escrever tudo isso. Aqui eu vou colar a chamada da nossa função tela. O retorno vai ser guardado ali no nosso bitmap cena. Que nem a gente fez no tutorialzinho passado, né? Aqui eu vou chamando a nossa imagem, o fundo, que vai ser a cena. Belezinha. Zero, zero. Vou trocar a cor pela cor de fundo. E aqui embaixo eu vou criar a nossa função. Ok? Tipo bitmap, tela, ponteiro para a imagem. Inicialmente a gente vai limpar a nossa canvas. Utilizar a cor transparente ali, número 9. Vou fazer inicialmente aqui um retângulo. X10, Y10. De 790 por 600. Ok? Utilizar a cor 7 aqui. E essas vão ser as nossas árvores. Vai ser a cor das árvores. Vamos testar para a gente ver. Eu vou devolver o retorno aqui. A nossa imagem, que é um ponteiro para bitmap. E vamos testar para ver. Belezinha. Está aí a cor verde. Beleza. Vamos continuar aqui o nosso cenário. Eu vou colocar a copa das árvores, que é um verde mais escuro. Belezinha. Vou colocar agora a parte preta do cenário, que fica embaixo. Vamos montando aí. A parte amarela do piso. Os jogos da Activision são todos parecidos, né? Parece o Frogger. E também o que é Stone Capers. A parte oliva. Que é a sombra do piso. Cor número 3. Aqui está as nossas cores, né? Eu adicionei mais algumas. Belezinha. A última aqui é a oliva. Aqui é a linha. Onde ele vai passar no andar de baixo. E por último, vou deixar o texto aqui alegre. Para a gente fazer uma graça. Joinha. Bem no lugar onde fica a marca. Geralmente é a Activision. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na copa das árvores do nosso cenário. Do cenário original. A gente vai tentar fazer parecido aí. Dá para ver que o cenário é montado por blocos na mesma cor da copa. São as folhas. Então, eu vou pegar o seguinte. Vou separar ele por linhas. Ok. Eu vou ver quantas linhas eu vou usar. Uma, duas. A gente já fez esse esqueminha aqui no Sequest. Nós vamos fazer de novo agora na copa das árvores. Joia. Então, dá para saber que são quatro linhas que nós vamos usar. Aqui é só contar o número de bloquinhos que a gente vai ter na vertical. E eu só preciso contar até a metade. Porque nós vamos fazer o mesmo sisteminha do Atari de espelhar as imagens. Não é necessário aqui, mas a gente entra no clima. Deixa eu apagar os lutadores de box aqui. E vamos colocar as nossas árvores. Utilizando a cor número 7. Aqui é a cor verde. A cor da copa. Dá para a gente observar que a parte que falta é ali no meio. Então, eu vou colocar dois zeros. São dois bloquinhos vazios. Os demais são todos cheios. Então, é tudo sete. Na segunda coluna, a gente já vai ter dois zeros a mais. Que é dois espaços a mais. Ok. Esse degrauzinho aqui. E lá no final. Beleza? Lembrando que é só preciso fazer a metade. Depois eu vou espelhar. Na próxima camada, eu já tenho dois zeros aqui no comecinho. O resto tudo é sete. E ali, no meio, tem mais dois zeros. Mais dois espaços. Ok? Mais um espacinho final. São quatro zeros. E por último, tudo aqui é zero. E só tem sete nesses dois aqui, que são os que estão mais em destaques. Que é a ponta das árvores. Beleza? Dessa forma, a gente já desenhou a nossa copa. Lembrando que quando o documento estiver com esse símbolo, é porque ele não está salvo. Já ia esquecendo. Então, eu clico aqui em compilar. E ele fica normal. Quer dizer que já está compilado. Já está salvo. Vamos lá. Aqui a gente vai criar os objetos. Vai ser a nossa copa. Vai ser em duas partes. Nós vamos espelhar. Então, um vetorzinho de duas posições. Vou usar o last for para a gente criar esses dois objetos. Ali a gente só declarou que nós vamos instanciar copa igual a um novo objeto, o bj. O nome do char é trees. A posição aqui eu vou colocar em 10 e eu vou estar empurrando 400. O primeiro vai estar em 10. O seguinte vai estar 400 pixels para frente. 140 é o y. E na hora de flipar, eu coloco o i. Uma hora o i é zero. Então, não flipa. Depois ele vira 1. E aí vai flipar. Então, um lado da copa vai estar pela esquerda. O outro lado vai estar pela direita. Bem simples, né? Deixa eu colar o resto aqui. É de 4 por 21. É fininha e comprida. Tem a largura de 24, a altura de 6 e o buffer. Beleza? Aqui é só isso. Para poder exibir ele na tela, eu vou utilizar o last for também. São dois objetos. Copa que aponta para show. Vamos testar que já vai estar lá. Joia, joia. Apareceu aí a nossa copa já pronta. Bem simples, né? Só que como tem várias fases, cada fase fica em uma posição. Eu vou estar empurrando lá para a esquerda e para a direita. E dá a impressão que a gente está trocando de tela. Mas não, eu só estou mexendo as árvores para uma posição diferente. Bacana. Agora, a gente vai criar esses galhozinhos aqui. Eu vou criá-los isolados. São quatro. Dois estão à mostra. Dois estão escondidos. Então, vamos aqui. Já vou criar uma função. Vou chamar aqui de troncos. Para a gente fabricar tudo de uma vez. Os objetos vão ser galhos. São quatro. Um para cada árvore. Um para cada tronco. E aqui eu já vou aproveitar o laço for. Eu vou colar ele aqui. Ele vai receber os galhos como char. Posição x de zero. Posição y de quarenta. Tanto faz, porque eu vou mudar esses valores depois. Cinco por nove. Seis de altura. Seis de largura. Ok? Aqui, deixa eu colar o meu char. Ele não está aqui ainda. Beleza? Esse aqui vai ser o desenho dele. A cor é o número onze. É meio que um marrom. Os espaços em brancos, etc. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Está aqui o galinho. É essa peça que a gente vai fazer. E vamos posicionar ela em cada uma das árvores. Ok? Onze tem a cor. Zero vai ficar transparente. Beleza. Bom, já criei o objeto. Declarei ele. Agora, para exibir, eu vou exibir ele na função. A função tronco. Cada nome, né? Ele vai receber o inteiro. Vai ser o nosso mod. Só para a gente poder enviar um parâmetro. Vou criar o laço for. Vai contar até dois. E mais, mais. Aqui eu vou estar exibindo eles com o show. Vamos fazer um teste para a gente ver. Vai aparecer em uma posição escondida. Vou colocar ele por baixo da árvore. Ah, eu não esqueci de chamar a função. Está bem por baixo mesmo. Beleza. Vou chamar aqui. Enviar o zero como parâmetro. Não está usando por enquanto. Vamos testar. Está ali. Os dois galhos no mesmo lugar e escondidos. Eles estão embaixo da árvore. Assim que eu quero. Embaixo das folhas, né? Bom. Para pegar a posição x e y, é um pouquinho complicado. x1 com 360. x2 com 385. y1 com 64. y2 com 330. Eu vou pegar o mod também, que vai ser a variável que vai estar alterando a posição dos objetos. Conforme a gente trocar de fase, né? De cenário. Vou atribuir aqui a posição x dos nossos objetos. Dos nossos galhos. E aqui vai ter uma formulazinha. Porque eu vou estar aumentando o mod e trocando a posição deles. Vai ser o x1 menos 65 menos o i vezes o mod. só vai ser 0 ou 1. Então, eu vou pôr o mod ou não vou pôr. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Temos os dois galhos aqui. A posição onde eu vou pôr o tronco das árvores. Bom. Agora eu vou colocar o tronco dessas árvores. Vai ser simplesmente dois retângulos na vertical. Eu vou usar aqui o buffer. é o x1 menos 50 menos o i vezes o mod. y1, x2 é a mesma coisa. E o y2. Belezinha? Deixa eu resumir aqui. Tudo aqui na cor número 10. Corzinha marrom. Lá ela é 11 porque eu retornei 1. Mas é a mesma cor. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Temos aí duas árvores. E como sempre, a gente vai duplicar tudo. Vamos estar espelhando. Então, eu vou aumentar aqui mais dois troncos. tá dentro do laço contando duas vezes. Um vai estar mais 100 e vai estar indo para frente. O outro menos 50 que está voltando para trás. Beleza? Fazer o mesmo para o x2. E a gente vai ter os troncos no lugar onde a gente quer. Belezinha? Joia, joia. Só que a gente tem que duplicar os galhinhos também, né? Eles já estão registrados ali como quatro peças. Eu só estou usando duas. Então, eu vou colocar aqui dentro do laço for o mesmo i e adiciono dois. Dessa forma, eu faço o 0, 1, 2 e 3. Todos os quatro galhinhos ali. Tem que fazer o mesmo para quando eu vou exibir. O i mais 2. Simples, simples. Vamos duplicar a posição x deles também. É o i mais 2. E aqui é mais 85. Um vai ficar à esquerda e o outro à direita. Ou adiciono o i vezes mod também. Tudo ao contrário, né? É um espelho. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Temos aí as nossas quatro árvores. A nossa primeira tela do cenário do Pitfall. Belezinha? Joia, joia. Por enquanto, é isso aí. Depois, a gente vai fazer o personagem. Vamos estar desenhando eles. As suas posições. Dar movimento. Continuar assim o nosso Pitfall. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Dúvidas e sugestões coloquem nos comentários. E até a próxima aí, galera. Valeu por participar com a gente. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto